Olá a todos os amigos do canal Luciano Porto Se ainda não for inscrito ao canal, se inscrevam Ative o sininho para todas as notificações Olha só o que sai a criatividade de algumas pessoas Olha essa nota de 420 reais Totalmente falsificada, encontrada hoje pela Polícia Federal Vamos à matéria Polícia Federal aprende cédula de 420 reais Estampadas com figura do bicho preguiça e maconha Durante uma operação no Acre Realmente é uma loucura Um fato inusitado foi registrado pela Polícia Federal Durante uma operação contra integrantes de uma facção criminosa Em Rio Branco, neste sábado dia 6 É que durante o cumprimento de dois mandatos judiciais Contra os criminosos A Polícia Federal encontrou uma cédula de 420 reais O que mais chamou a atenção foram os desenhos de maconha E bicho preguiça estampados na nota No outro lado da cédula falsa A EFING da República aparece soltando uma fumaça pela boca Mesmo não havendo crime por não se tratar de falsificação Uma vez que a nota não existe A cédula foi devidamente apreendida Diz a Polícia Federal As investigações se iniciaram em agosto de 2022 Quando a polícia soube que duas pessoas De uma facção criminosa Estavam armazenando material ilícito em suas residências Foram 16 policiais no cumprimento dos mandatos Os envolvidos devem responder pelos crimes de integrar a organização criminosa armada Se você que ficou até esse momento e não for inscrito Se inscreva ao canal Luciano Porto Ative o sininho para todos os vídeos Forte abraço Fui!